Muito obrigada por esta matéria. Vamos então refletir com a doutora Luísa, psicóloga. Doutora Luísa, bom dia. Bem-vinda ao Sexto Sentido. A doutora Luísa que está, portanto, vai falar da parte de como é que essa violência pode afetar psicologicamente as mulheres. Mas para falarmos de leis, temos o jurista Carlos Serviço. Bom dia. Bem-vindo ao Sexto Sentido. Muito obrigada. Doutora Luísa, depois de termos visto esta peça da nossa repórter Akelma Neto, o que tem a dizer? A mulher foi feita para ser bem cuidada. A mulher foi feita para receber carinho, amor, atenção. E por este motivo estamos aqui para dizer não à violência contra mulheres. E quando falamos da violência, geralmente nós focamos logo naquilo que é a violência física. E paramos de dar a máxima atenção naquilo que é a violência psicológica. Eu digo sempre que para chegarmos à violência física, houve iniciativamente a violência psicológica. Mas a ausência de conhecimento nos faz nós banalizarmos ou não darmos a máxima atenção àquilo que é a violência psicológica. Quando o esposo, quando o pai, quando o vizinho vai chegar até a ti e vai dizer para si tu és um caso perdido, tu és um fracasso, tu não vais a lugar algum, tu nasceste para não dar certo, tu és uma miséria, automaticamente este indivíduo está a passar para a violência psicológica. Está agredindo a moral desta mesma mulher, está então a fazer com que esta mulher sinta-se inferior, sinta-se reduzida diante de qualquer uma situação. É toda a ação que causa dano psicológico a um indivíduo, não só mulheres, também pode ser de mulher para homem, mas hoje queremos especificamente focar de violência contra mulheres. Então, dizer em casa que a violência psicológica acaba por ser muito grave e vamos ver aí a violência moral, que também pouco se fala, mas é importante, que está baseada naquilo que é a imagem da pessoa, quando surge calúnia, difamação, quando alguém tem a capacidade de falar mal, desestruturar a minha imagem fora daquilo que é a minha imagem, a minha essência. Então, eu estou a enfrentar uma violência moral diante desta situação. Precisamos ter atenção a esses pequenos sinais. Eu acredito que hoje vamos poder compreender exatamente como funciona, então, esta violência psicológica. Em casa, poderão, então, perceber que, para chegarmos na violência física, para o marido chegar, agredir a mulher, bater, espancar, é porque ele já teve este desejo. Estamos diante de uma violência quando há uma predisposição de fazer mal ao próximo. E isto não é de repente, não é? Não, não é de repente. Pouco a pouco, ele vai ganhando terreno, certo? Exatamente, exatamente. Ele vai programar, ele vai sentir aquele desejo de poder fazer mal à outra pessoa, ok? Isto é violência. Mas temos aqueles casos que a pessoa não teve aquela predisposição, aquele desejo, ok? De poder usar o seu poder e força para poder fazer maldade ao outro. Eu estou com a tia Dina e, de repente, eu pego alguma coisa, sem querer, não passou a minha mente, e dou aí um toque à tia Dina e acabo por ferir a tia Dina. Posso não estar diante de uma violência porque não foi algo propositado, não foi algo que eu desejei fazer à tia Dina. Eu não pensei em fazer maldade. Mas fez? Mas fez. Aí o nosso colega vai poder dar mais subsídios para exatamente nos levar a compreender quando é que estamos diante de uma violência, quando é que a lei aprova que é violência. Que é violência. Exatamente. E quando é que a pessoa comete, mas sem ter aquela predisposição ou vontade de cometer o mesmo crime? Pois, não tem predisposição, não tem vontade, mas faz, mas magoa, mas corta. E quando é que a pessoa comete, Carlos Serviço, tem recebido muitas queixas, tem muitos processos sobre a violência doméstica? Sim, naturalmente. Temos tido, sim, muitos processos relativamente à violência contra as mulheres, particularmente a violência doméstica. Mas dizer que ainda há uma certa timidez, parte das pessoas em denunciar, em tais práticas, porquanto que a vítima de violência contra as mulheres, muitas das vezes, não quer expor a sua situação e, no outro caso, tem medo ou tem receio de denunciar por conta do agressor. Quem normalmente mais denuncia? São as mulheres? São as mulheres. Os próprios as mulheres? São as mulheres. Ou os homens é que vão e rendem-se as suas ações? Nós estamos aqui a fazer aqui uma parte. Dizeste-se a falar sobre a violência contra as mulheres. Certo. Quando falamos de violência contra as mulheres, estamos a falar de todo o comportamento lesivo que cria dano à mulher. Isso pode ser por motivações psicológicas, por motivações patrimoniais, por motivações físicas ou até por motivações emocionais, como estava até aqui a dizer, doutora. A parte disso, nós temos que ver que a violência contra as mulheres, ou também conhecida com violência do gênero, são aquelas predominantes nas mulheres, onde o homem imbuí do seu poder é de machismo, e aqui dizer que o machismo é aquela situação onde ele pensa que é superior à mulher, que vai então mostrando o seu poderio, atacando a mulher com violência psicológica, como diz aqui a doutora, fazendo chantagem, dizendo que se não estivesse comigo não estarás mais com ninguém, dizer que estás muito gorra, estás muito feia. Às vezes a violência contra as mulheres não começa com agressão, que é o estado mais avançado, começa com questões psicológicas. Palavras. Coisa imundo sedil. Mas quando se trata do psicológico, este exatamente, este tipo de violência que está aqui a verbalizar, como é notório, porque repara, quando é psicológico, estão a falar uma coisa que é interior. Certo. Como é que se nota que eu estou a ser agredida psicologicamente, se eu não trago sinais exteriores? Por causa do emocional. A intenção da violência doméstica e do agressor é denigrir a integridade emocional da pessoa, é reduzir a pessoa. E a pessoa vai mostrando sinais. E dizem aos psicólogos que quando você atinge o psicológico, acaba refletir no físico. Físico. E casos mais frequentes sobre violência no fórum psicológico tem a ver com as calúnia, as difamações e a lei é severa nesse aspecto quando vem penalizado a este tipo de prática. Como não é uma violência que, assim, a olho nu, é notória, quais são os sinais que nós podemos estar em alerta para perceber por aí? Acho que ela tem estado a sofrer de violência psicológica. Tia Dina, raras vezes as pessoas conseguem compreender que o indivíduo está a passar por uma violência psicológica. Certo. Eu não sei quanta estatística, mas ainda não se... Há casos, assim, muito claros de pessoas que foram julgadas porque agrediram alguém psicologicamente. Eu acredito que ainda há uma banalização. As pessoas não levam isso com muita seriedade. E isso dificulta totalmente com que a vítima sinta-se livre para poder fazer denúncias. Mas, quanto aos sinais, vamos perceber que esta mulher começa a ter um baixo autoestima, começa a parar de acreditar em si, começa a sentir-se inferior que as outras mulheres, começa, então, a ceder às chantagem que o marido tem feito, começa a deixar de viver a sua própria vida para viver de acordo os princípios ou os ideais que esta pessoa quer implementar na vida dela. Você vai perceber que era uma mulher alegre. Doutora, ela mudou, ela conseguia conversar com as amigas, mas de tantas ameaças que o marido tem feito, ela para de conversar com as amigas. Ela para de ser aquela pessoa que era antes alegre, sociável. Então, ela começa a reprimir-se automaticamente porque dentro do seu lar, ela passa por essa agressão psicológica, passa por essa agressão psicológica e não sente. O que é que o agressor faz? Se tu falares, ninguém vai acreditar em si. Automaticamente, começa já a persuadir esta mulher, lhe mostrando que por mais que ela gritar para o mundo, ninguém vai te ouvir. E ela sente-se frágil, né? Exatamente. Começa a ficar frágil, começa a submeter-se. Mas há homens que são muito astutos na forma que eles fazem essa agressão psicológica. Olha, aquele grupo das tuas amigas não é nada bom para ti. Não te vai... Quer dizer, quase que com palavras doces, de proteção, ele ataca. Tu até não precisas delas. Delas. Tu só tens a mim, eu cuido-te bem, eu dou-te tudo, tu tens tudo em casa, não tens necessidade nenhuma de sair para fora, tens que ficar aqui em casa. Não trabalha, tens a trabalhar porque se eu te dou tudo. Exatamente. E chega a um nível, quando ele quiser que tu faças alguma coisa e não o fizeres, o que é que ele vai fazer? Vai tirar esse subsídio. Chantagem. Chantagem. E tu vais sentir uma fragilidade, vais sentir uma dependência por essa pessoa e não vais conseguir ter aquilo que é a autonomia e o poder de fazer as tuas próprias escolhas. Como é que, Carlos Serviço, como é que a lei protege estas mulheres? Pronto, relativamente à violência contra as mulheres, nós vamos começar a fazer aqui enquadramento a nível da questão das legislações internacionais. Nós temos essas convenções sobre prevenção e combate contra a violência contra as mulheres e temos também a Declaração da ONU sobre a eliminação de todo tipo de violência contra as mulheres, que é a Declaração de 1993, e temos também a Convenção da União Europeia sobre o combate à violência contra as mulheres de 1979. Relativamente à lei, nós temos a dizer que a nossa Constituição da República de Angola, nós temos daquilo que dispõe o artigo 35, diz que o homem e a mulher são iguais perante à lei e têm mesmo direitos e obrigações. E que a tarefa fundamental do Estado é promover as garantias e direitos das mulheres e de todo cidadão. Dizer que todo indivíduo que for apanhado ou que for denunciado, porque, tia Dina, disse aqui para fazer uma parte, nos crimes contra a violência das mulheres, muitas das vezes a falta da cultura da denúncia. A lesada, a vítima, tem que ter a capacidade de denunciar tal facto. Ou quem presençou aquele ato também tem legitimidade para denunciar tal facto. E muitas vezes até são os filhos que denunciam. Naturalmente. Não é? Os vizinhos que denunciam. Naturalmente. Certo. E fazer aqui um aspecto que eu pensei... Muito rápido, todos nós com muito pouco tempo, por favor. Que é muito importante. Paralelamente à questão da violência contra as mulheres, temos a questão da mutilação dos órgãos genitais. Nós vimos aqui, aqui em África, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde as mulheres são submetidas a um ritual chamado fanado, que é um ritual de iniciação que se assemelha aqui ao efico, onde as mulheres são preparadas para a vida adulta e são mutilados ao órgão genital. Esta é uma prática que, do ponto de vista costumeiro, pode ter algum acolhimento costumeiro, mas, do ponto de vista jurídico, atropela aquilo que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós não podemos aceitar que está de prática. Essa opinião e o revê necessitados, que atentam quanto à dignidade da pessoa humana, deve ser banida, deve ser afastada, porque o costume só deve ter força de lei quando for a favor da lei. Da lei. Muito obrigada, Sr. Gaspar. Muito obrigada também, Tia Liza, aqui por nos ter... Sr. Carlos... Carlos Serviço. Carlos Serviço, exatamente. Carlos Serviço. Luísa Teca, muito obrigada também por abrirem-nos aqui os horizontes, darem-nos aqui algumas dicas no que concerne a esta efeméride que se comemora amanhã, mas nós antecipamos, porque temos que nos proteger todos os dias. E a violência às mulheres acontece também todos os dias. Obrigada. Vou continuar-se a dar um bom fim de semana para vocês. Obrigada, Tia Liza. Eu vou cobrir...